Em 21 de dezembro de 2022, o coronel Lauandi soube que não haveria ordem de Bolsonaro. Soube agora que não vai sair nada. Decepção, irmão. Entregamos o país aos bandidos. Mauro Cid respondeu, infelizmente. A ideia minha desde o começo, desde a primeira mensagem com o tenente coronel Cid, foi que viesse alguma manifestação para poder apaziguar aquilo e as pessoas voltarem às suas casas e seguirem a vida normal. Senhor relator, em nenhum momento eu falei golpe. Eu falei ordem. Ordem, volto a dizer a senhora, é manifestação. Em nenhum momento eu quis atentar contra a democracia. Senhor Lauandi, não é qualquer coronel, embora o coronel já seja algo que nós devemos todos no Brasil ter como de alto posto. Mas o senhor é coronel de artilaria do exército e subchefe do Estado-Maior do Exército. E o senhor disse que o presidente não deu ordem para apaziguar o país, que é o que o senhor queria. Então, pessoal, de duas coisas. Ou o senhor realmente está querendo culpar o presidente pelo que aconteceu depois, e aí veio dia 12, veio dia 8, veio o atentado no dia 24, que queria estourar um caminhão com querosene para dar fogo em Brasília, no aeroporto. Nós já ouvimos aqui o terrorista. Tudo isso aconteceu porque o presidente não deu ordem para apaziguar o país. O senhor ainda disse que eles continuaram na frente do exército porque o presidente não deu ordem para eles saírem do exército e apaziguar o país. Isso é a denúncia que o senhor está fazendo do presidente Jair Bolsonaro. Isso é o que a gente vai tirar do depoimento do senhor até agora. O senhor está vendo que o peixe morre pela boca? Olha o que o senhor disse para o Mauro Cid. Meu irmão, me dá um telefone, depois eu te ligo, fora de trabalho, sem esse telefone, deve estar grampeado. Me dá um fixo, o senhor insiste para ele que pode estar grampeado. Mas está grampeado para quê? Se o senhor vai dizer que era para apaziguar o país, para que precisa ter cuidado com isso? Tem lógica. Se é para apaziguar o país, para quê querer falar em outro telefone? Não é verdade o que o senhor está dizendo. Não.